Me fala uma coisa, vocês meus inscritos, que eu falei, alguém nome na minha história? Quando eu estou cantando, dizendo alguma história, eu falei, uma história me mostra, que eu falei pessoa nome. Me fala isso, que eu falei? Então, por que estou falando isso? Porque algumas pessoas estão pensando que essa história especifico para eles. Mas não é isso, eu estou ajudando você. Eu estou fazendo vídeo que o indiano não vai enrolar você. Isso é meu motivo de ajudar você. Então, quem que faz consulta comigo, eu especifico o que você tem que fazer. A próxima dica eu vou dar, como que trata um indiano. Então, se alguns vídeos eu estou fazendo, eu estou fazendo vídeo de mistura, que quase que 10 pessoas mandaram a mesma situação. Então, eu vou fazer o vídeo. Atentou? Então, isso é meu motivo de fazer vídeo. Então, quem que faz consulta, eu pergunto a pessoa também, que eu posso fazer vídeo. Ela está dizendo sim, pode, mas não, diga nome. Então, no meu vídeo, nenhuma vídeo eu lembro que nenhuma, eu tenho certeza que nenhuma vídeo eu falei pessoa nome. Então, se infelizmente é questão de sua idade ao outro garoto que você está namorando, está combinando, que eu falei que o garoto a idade é 38, o garoto a idade é 25. Então, se ela está combinando, isso significa a sua história. Atentou? Então, tenta atender isso. Então, você não sabia quantas vezes um indiano que fala português me falando muito mal coisa. Porque eu estou mostrando realidade para vocês. Ela está ficando brava comigo. Ela está mandando mensagem no meu Instagram, dizendo que você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer consulta. Você não tem que avisar brasileiras. Porque ali pode rolar mais vocês. Só isso que eu pensei que eu vou dizer. Se, infelizmente, combinar essa história, qualquer história com você, então, não fica preocupado porque não falei nome no meu vídeo. Só o meu motivo é que eu vou ajudar você. Sempre eu dou dica no meu vídeo. Veja, você vê, gente, quantas pessoas que eu ajudei daqui de Índia. Quantas garotas eu ajudei daqui de Índia. Então, quem que eu consultei, então, elas são super felizes que eu ajudei ali. Eu salvei a vida deles. Que elas não vão sofrer no futuro. Então, você não sabia isso que o que o Índiano fala no meu Instagram, quando ele está mandando mensagem. Você tenta atender a minha situação, que eu estou ouvindo tudo isso. Mas eu estou ficando feliz quando você está dando comentário que sumiu. Muito obrigado para ajudar nós. Você é uma luz para nós. Então, eu agradeço você. Então, só isso que eu pensei que... Porque eu recebi mensagem que você não tem que fazer vídeo. Então, olha, quem que vídeo eu fiz? Eu fiz quase que eu recebi a mesma história por muitas pessoas. Então, você não tem que pagar. Por isso, eu fiz um vídeo. Então, se eu vou fazer assim, quem que vai me pagar para consulta? Então, eu vou dar consulta. Então, eu vou perguntar para a pessoa. Então, eu vou postar vídeo. Isso, se você quiser isso, então, tudo bem. Você vai receber muito menos vídeo. Então, você não vai saber como que o Índiano está rolando você. Algumas garotas daqui não estão conseguindo pagar. Ela está vendo o meu vídeo e tentando que eu também estou no mesmo situação. Então, ela está dando dica que é o que você tem que fazer. Então, eu estou ajudando você sem pagar nada. Então, se você... Porque eu sei que muitas brasileiras estão fazendo consulta todos os dias, quase que... Todos os dias. Então, eu estou ficando super, super ocupado. Mas, todo dia quase que eu estou postando vídeo somente para vocês. Que isso vai ajudar você. Que você não vai chorar no futuro. Porque, ah, eu devo saber isso. Então, ele rolou para mim. Só isso, minhas amigas, eu queria dizer. Se alguém coisa, alguém história está combinando com uma garota. Então, não significa que eu estou falando de específica garota. Isso pode ser que eu já vi muitas histórias me assimilar. Então, depois eu fiz vídeo para ajudar todo mundo, todo Brasil que está namorando com um indiano. isso é o meu motivo. Só isso, minhas amigas. Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau.